O estudo, como ele pega um período de 15 anos, é bem interessante mostrar esse movimento da tendência. Então, no geral, se a gente for pegar o conjunto de indicadores selecionados para medir o trabalho decente, eles têm uma piora da situação durante os anos 90 e uma melhoria nos anos 2000. Essa é a tendência. E realmente são avanços bastante significativos, não apenas em relação à erradicação do trabalho infantil, do trabalho forçado, mas também em relação à criação de emprego formal, ao aumento da proteção social, ao aumento do salário mínimo, ao fortalecimento da organização sindical, da negociação coletiva. Mas como são problemas tão graves e, como a gente costuma dizer, as antíteses mais claras da noção do trabalho decente, enquanto houver, ainda que seja uma porcentagem reduzida em termos de porcentagens de pessoas nessa situação, acho que o país não pode descansar. Acho que a meta da erradicação definitiva, tanto do trabalho infantil quanto do trabalho forçado, é uma meta fundamental que tem que continuar sempre seguida pelo país. Obrigado. 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 Obrigado.